Ele é a salvação Canta que o Salvador nasceu O mundo é todo O Cordeiro nasceu O Filho se nos deu E habitou em nós E habitou em nós O Cordeiro chegou e habitou em nós Canta que o Salvador nasceu O mundo é todo Ele vai trazer a paz A cada coração Ele é a salvação Ele é a salvação Posso e Ele é a nossa salvação Ele é a salvação